Policiais militares conseguiram evitar uma tentativa de feminicídio lá em Braslândia. O que aconteceu? O grupo de operações de trânsito da PMDF estava em patrulhamento quando foi acionada por populares falando que estava tendo uma confusão em frente a uma distribuidora de bebidas na quadra 2. Quando eles chegaram lá, Nicole, se depararam com uma mulher muito machucada porque o marido estava espancando essa mulher na frente dessa distribuidora. Rapidamente, então, eles conseguiram prender esse homem em flagrante que foi conduzido para a 18ª DP lá em Braslândia e a mulher foi levada, teve que ser atendida pelo corpo de bombeiros por conta da gravidade das lesões e foi encaminhada ao hospital. Menos um, né, Nicole, nas ruas, menos um agressor e graças a Deus não se transformou em uma tragédia essas agressões.